Casa das Toyotas é a loja perfeita pra você que tem espírito aventureiro, quer se divertir, fazer uma trilha meu amigo. Esse Jeep aqui tá perfeito hein Joaquim. Exatamente, esse Jeepinho é o Jeepinho Willys todinho restaurado, um Jeepinho impecável, com mecânica, um motor Falcon, seis cilindros, um carro impecável. Agora tá aqui o carro pra você que quer fazer uma viagem mais longa, Chile, Uruguai, Atacama, Land Rover, excelente estado hein. Esse é um Defender 110 ano 2005, um carro todinho original, impecável, nota 10 meu cara. Agora tem mais, fala pra gente. Esse Jeep Willys, aliás, perdão, um Jeep Toyota Bandeirante ano 2000, esse é o último Toyota Bandeirante que foi produzido. Esse carro é inteiro restaurado, motor zero, quatro pneus zero, todinho restaurado. Essa loja é um verdadeiro achado. Agora essa é a praia da casa das Toyotas, tá aqui ó, Toyota Bandeirante. Exatamente, essa Toyota Bandeirante é ano 88, um carro restaurado, esse carro é feito tudo novo, motor zero, caixa diferencial, tudo novo, tudo zerado. Gostou desse carro? Entra em contato, ele já foi vendido, não tem problema, o Joaquim faz outro pra você, com sinal de negócio você paga só quando ficar pronto. Exatamente. Agora essa caminhonete é raridade, oportunidade, ela é toda reformada, o motor tá zerado. Exatamente, esse carro é uma caminhonete ano 95, uma F1000 Supersérie, esse carro é motor MWM turbo, turbo de fábrica, caixa grande, quatro pneus zero e lataria impecável. Arrebenta no preço então pra vender essa semana. De R$39,900, faz por R$36,900 pra cliente shop tour. É oportunidade, tem que vir pra cá, Casa das Toyotas em São José Pinha, Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco, número 1112. Telefone. 3383-3000. Entra mais, conhece pelo site casadastoyotas.com.br, pode vir que você vai gostar. A melhor avaliação do mercado. Tá garantido, vem pra cá.